Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a B.O. Office de Contagem Minas Gerais. Estamos aqui para mais uma videoaula e a dica de hoje é como fazer divulgação no Facebook de forma automática. Tem um programa aqui que é bastante interessante, ele se chama Autocender Pro. E ele ajuda muito você na divulgação no Facebook, você vai poupar seu tempo, não precisa fazer ele de forma manual, realmente demora muito. E você programa ele e no caso ele já faz as postagens tudo automático nos grupos que você faz parte. Então, vamos mostrar como ele funciona. Vamos lá, eu já instalei o programa aqui, eu vou clicar aqui no ícone dele para abrir, ele está carregando. Bom, você vai digitar aqui, quando você compra o programa, eles passam para você o login e a senha, né? Você digita aqui, clica em acessar. Mas o programa aqui realmente tem me ajudado bastante, viu? Para dar essa mensagem aqui, você clica em OK, ele vai abrir normalmente. E é o seguinte, você deixa o computador ligado, às vezes você tem que fazer outra coisa, ou está fazendo alguma coisa no computador mesmo, vai sair. Você deixa ligado que ele vai enviando as mensagens automaticamente. Então, vamos lá, aqui é o seguinte, você pode enviar, no caso aqui, até oito mensagens, né? Você vai digitar aqui a mensagem e colocar o link da mensagem. O que eu faço? Geralmente, eu já tenho um arquivo aqui, de algumas coisas que eu divulgo aqui, entendeu? O que eu faço? Geralmente, eu vou copiar, eu copio tudo aqui, né? Copio aqui, colo na mensagem, e pego esse link aqui, e coloco aqui no link. Beleza, vou fazendo isso um por um. Você pode fazer o seguinte, você pode divulgar várias coisas, né? Na mensagem 1, você coloca uma determinada coisa que você quer divulgar, na mensagem 2, você coloca outra coisa, e assim sucessivamente. Ou, se você quiser, você pode divulgar um tipo de negócio só. Então, aqui é assim, quando você faz a divulgação, quando você liga o programa pela primeira vez, não, pela primeira vez, não, quando você, vamos por desligar o computador e tal, e no outro dia você vai acessar, você vai ligar o computador, ele aparece dessa forma aqui. Só, o bom desse programa aqui, interessante dele, é que você pode recuperar as mensagens, entendeu? Da noite, do dia anterior. Então, você clica aqui em recuperar, aí, ó, já aparecem todas as mensagens aqui. Não precisa de você ter que ficar colocando tudo de novo, entendeu? Aqui é o seguinte, vai aparecer aqui o intervalo, né? Você pode escolher de duas em duas horas, de três em três, quatro, até dez. Mas, o ideal aqui seria de duas em duas horas. E agora, que vem as opções de grupos. Então, aqui está todos os grupos que eu faço parte, entendeu? Agora, que vem a dica aqui. A dica aqui é o seguinte. O interessante é você divulgar em grupos que não sejam grupos fechados. Por quê? Toda vez que você for divulgar em grupos fechados, ele não vai divulgar. E questão de spam também, né? Às vezes tem uns grupos fechados aí que as pessoas não aceitam você fazer propaganda neles. Aí, vai aparecer uma mensagem. Quando você tiver, o programa estiver rodando, daqui a pouco eu vou mostrar a mensagem que vai aparecer. Então, vamos lá. Você tem a opção aqui, ó, de adicionar todos. Ele adiciona, geralmente, até 60. Ou seja, 59 grupos mais o seu mural. Aqui tem a opção de postar no mural, sim ou não. Aí, fica a seu critério. Aí, após você fazer isso aqui, ó, você vai clicar em salvar. Entendeu? Você clica aqui em salvar. Eu não vou fazer isso agora não, porque eu vou mostrar outra coisa que é interessante aqui, ó. O ideal é você fazer parte de vários grupos. Quanto mais grupos você fizer, melhor. E outra coisa também. Procure grupos que tenham muitos membros. Ou seja, acima de... Geralmente, eu escolho grupos que tenham acima de 5 mil membros. Quanto mais membros tiver, mais chance você vai ter de... Mais chance de sucesso você vai ter, né? A pessoa vai... Muitas pessoas vão ver um anúncio no grupo e a tendência de você vender o seu produto é melhor. Divulgar seu produto, ou seja lá o que você estiver divulgando. Mais pessoas vão ver, né? E só a chance de sucesso é bem maior. Então, uma opção aqui. O que eu sugiro pra você? Você vai adicionar muitos grupos. Entendeu? Dedica um... Tem um dia pra fazer isso, né? Pra... Pra adicionar vários grupos. E outra coisa também. Procure fazer um Facebook à parte. Uma coisa que eu sugiro. Você tem seu próprio Facebook, aí você cria um outro aí. No caso, eu tenho dois, né? Um pra divulgação e o outro que eu uso pessoal mesmo. Então, seria interessante você fazer isso. E no caso aí, um grupo, um Facebook de negócio é mais interessante que não precisa de você ter amigos, né? Porque você vai divulgar só pra grupos mesmo. Então, não há necessidade de você ter amigos. Então, vamos lá. A dica que eu vou dar aqui é o seguinte. Após você adicionar vários grupos, eu tenho que colocar muitos grupos aqui ainda. Tem a opção aqui de inserir por ID. O que seria inserir por ID? Cada grupo tem um número de identificação. O que você vai fazer? Você vai adquirir... Você vai adicionar aqui os 60 grupos. Você vai copiar isso aqui. Correto? Vai dar um CTRL C aqui. Abre o bloco de notas. E salva aqui, ó. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai digitar aqui, escrever aqui, grupo 1. Grupo.1. Só pra dar um exemplo aqui. Você vai vir aqui... Bom, eu criei uma pasta aqui, ó. Grupos. Você vai fazer isso até grupo... Até quantos você quiser. Isso vai depender da quantidade de grupos que você tem adicionado lá. Clica aqui em salvar. Aí você vai fazer isso. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Até a quantidade que você quiser. Por que que é bom você fazer isso? Porque é o seguinte... Não é bom você ficar repetindo os anúncios dos mesmos grupos. Aí, o que que seria o ideal? Tipo assim, grupo 1, você vai divulgar na segunda-feira. Grupo 2, você vai divulgar na terça. Grupo 3, na quarta. E assim sucessivamente. Ou seja, você vai conseguir fazer uma divulgação maior no número de grupos, né? Do que ficar repetindo esses 60 grupos. Por isso que é bom você adicionar muitos grupos lá. Entendeu? Aí você vai fazer isso. Depois você adiciona mais 60. E assim sucessivamente. Aí você vem cá, copia. Aí beleza. Aí digamos que você está na segunda-feira. Aí você vem aqui, grupo 1. Você vem aqui, editar. Selecionar tudo. Ou Ctrl A. Vou dar um Ctrl C aqui. E... Adiciona aqui. Correto? Aí você vem em salvar. Aqui, ó. Aí está falando aqui, ó. 59 grupos adicionados com sucesso. Máximo de 60. Beleza. Salvou. Aí vem aqui, ó. E aqui é o seguinte. Você já configurou tudo direitinho aqui. Tem a vaga de duas horas. Você clica o... Clica aqui em enviar. Em enviar. Aí já começa a trabalhar. Aí você vai observar aqui embaixo, aqui, ó. Status do último grupo postado. Aí vai... Aí vai mostrar. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entendeu? Até... Ele vai... Até dar os 60 grupos. E aqui é o tempo faltando. O que seria 120 minutos para a mensagem 2? Ou seja, ele começa a enviar para aqueles 60 grupos a mensagem 1. Correto? Depois de 120 minutos... Aqui... Aqui vai ficar zerado, no caso. Depois ele vai começar de novo enviando a mensagem 2. Depois, depois de duas horas, ele vai... Passa por 3. Passa por 4. Passa por 5. Você não precisa fazer mais nada. Agora, o que vai acontecer é o seguinte. Você pode continuar trabalhando no computador. Você pode sair, deixar o computador ligado. Porque aí vai continuar trabalhando. Só que costuma... Só que o único problema que tem aqui é o seguinte. Vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Uma mensagem de erro. Quando aparecer essa mensagem aqui, o que você vai ter que fazer? Eu já entrei em contato com o suporte lá. E eles me informaram que, às vezes, esse link da mensagem aqui, ele costuma dar um erro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Vai tirar esse link aqui. Você vai apagar ele. Isso. E vai colocar ele aqui, ó. Fora do link. Correto? Aí você vai colar aí. E ele vai... Funcionar normalmente. Não vai aparecer aquela mensagem lá. Só se caso aparecer aquela mensagem lá, que você vai fazer isso aqui. Aí tudo bem. Agora, a outra mensagem que vai aparecer muito também, vai ser essa aqui, ó. Tá em inglês, mas é o seguinte. Você não tem permissão para postar nesse grupo. Foi o que eu falei lá. Grupos fechados. Ele não... Ele não posta. Dá erro. Apesar de aparecer essas janelas aqui. Eu deixei o computador rodando aqui. Você viu que apareceu um plano de janela aqui. Só para você dar ok, né? Que ela vai fechando. Apesar de aparecer essas mensagens aqui, ele continuou postando normalmente. Entendeu? Só aquela outra mensagem lá que eu mostrei anteriormente. Mostra esse erro aqui. Que você vai ter que mudar seu link lá. Então, veja bem aqui, ó. Vamos voltar no programa. Você viu que ele apareceu aqui embaixo, aqui na... Após você minimizar ele, ele aparece aqui na barra aqui embaixo. Você clica aqui, ó. Aqui você está vendo aqui, ó. Mas eu falei anteriormente, ó. Ele já postou no terceiro grupo já. Entendeu? Eu falei que estava começando no 120, estava no 114. Aí só você deixar aqui, ele vai rodando normalmente. Agora, eu vou entrar aqui no meu face aqui e mostrar as postagens que ele está fazendo. Mostrar que realmente ele está trabalhando o programa. Registro de atividades aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ver que é o seguinte, ó. Ele já publicou aqui, ó. 18,12, né? Acabou de publicar nesse grupo aqui. Central Renda Extra. Renda Extra Online. Aqui, ó. Esse aqui foi 18,10. Esse aqui, 18,8. 18,6. Esse aqui foi 16,28. Aí eu entro aqui, ó. Vou ver que ele... Está aqui, ó. Está vendo aqui? Veja mais. Está o link. Entendeu? Ou seja, esse programa aqui, ele é excelente. Muito bom. Valeu a pena ter adquirido. E... Antes eu fazia essas divulgações tudo manualmente. Isso me tomava muito tempo. Me impedia de fazer minhas outras coisas. E depois que eu descobri esse programa aqui... Realmente... Me ajudou demais. Vale a pena. Entendeu? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Aí no caso aí, vocês... Como eu disse no início do vídeo, né? Vocês fazem aquela... Aquela dica que eu passei, né? Do... Você adicionar muitos grupos mesmo. Quanto mais grupos você adicionar, melhor. E faz aquele esquema, ó. Você separa para o grupo 1, grupo 2. E assim sucessivamente. Aí você deixou o PC ligado. Você vai minimizar aqui, ó. É... Minimizado. Autocentro... Continua funcionando normalmente. Aí você quer aí... Geralmente... De vez em quando é bom você dar uma clicadinha aqui para ver se aparecer aquela mensagem de erro e ele não vai funcionar. Ele para. Só... Ele só continua com aquela outra mensagem que eu falei que... Quando ele manda uma caixa de diálogo falando que ele não está postando, hein? Fala que o grupo é secreto, né? Grupo fechado. E não pode ser enviado. É só esse cuidado que você tem que tomar. E no mais seria isso. Aí eu vou deixar na descrição do link aí. Na descrição, desculpa. Na descrição do vídeo. O link para você entrar no site aí e poder adquirir o programa, né? Vou até mostrar aqui para vocês aqui. Só um minuto. Você pode ver que já estou divulgando esse programa aqui, ó. A mensagem 1 já estou divulgando ele, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui. Cntrl-C aqui. Vou clicar aqui. É só você pegar esse link aí na descrição do vídeo e você vai ter acesso ao site. Tem aqui, tudo direitinho. Depois você dá uma lida aqui. Ah, e um detalhe que eu estava esquecendo de falar. O mais importante de todos. Aqui é o seguinte. Esse programa, além de você poder divulgar ele, além de ele poder automatizar suas divulgações nos grupos do Facebook, você pode revender ele também. Entendeu? Por isso que eu estou divulgando ele aqui. Você ganha uma comissão. Para divulgar esse programa, você vai ter que ter um cadastro na plataforma hotmart.com.br Vou deixar o link aí na descrição do vídeo também. Você vai, no caso de cadastrar, né? Eu já tenho um cadastro. Aí é o seguinte. Eu faço muitas divulgações de produtos que são cadastrados aqui nessa plataforma mesmo, na hotmart. O que seria o hotmart, para quem não conhece? Hotmart é uma plataforma onde são cadastrados vários produtos, ou seja, infoprodutos. Entendeu? E você pode se afiliar a esses produtos e divulgar eles. E você ganha uma comissão por cada produto que você divulga. Quando a pessoa gera um link, né? Um link de afiliado. E toda vez que a pessoa clicar nesse link, que é aquele link que eu mostrei aqui do anúncio, né? Seria esse link aqui, né? Hotmart. E toda vez que a pessoa clicar, comprar o produto, você ganha uma comissão. Então, voltando aqui, ó. Aí você vai fazer o cadastro direitinho. E depois, como eu já tenho cadastro, eu entro aqui em entrar. Digito aqui. Senha. Vou colocar a senha. Já está aqui, já salvo. Clico em login, espero abrir. E aqui é o seguinte, ó. Encontrar produtos. Aqui os produtos que eu já sou afiliado, né? Produtos. Meus produtos. Está vendo aqui, ó. Sou afiliado a de vários produtos que eu divulgo. Olha o Autocene Pro aqui, ó. Está vendo? Aí aparece aqui, Hotlinks, ferramentas de venda. Eu clico aqui. Aí aparece aqui o link. Esse link aqui que eu vou divulgar. Entendeu? Aí vamos supor que você quer encontrar produtos. Você clica aqui em mercado, encontrar produtos. Digita o nome do produto aqui. Aí eu dou preferência que é o seguinte. Uma dica que eu posso dar para vocês. É vocês divulgar produtos que pagam a comissão melhor. E que são os mais quentes, que eles falam, né? Os produtos mais vendidos, né? Que tenham melhor avaliação. Os que tenham maior avaliação, no caso, os mais vendidos. Eles ganham temperatura. Cada produto tem sua temperatura. Está vendo aqui os 150? 150. Aí a gente tem que dar preferência para esses produtos aqui. Apesar deles serem mais divulgados, né? Em compensação, são os que são os mais vendidos. Não diga que você está aqui. Isso aqui é de AutoSender Pro. Ah, ele aqui, ó. Você vai clicar aqui e pede para... Aqui já tem, né? Aí no caso aí, como eu já sou filiado dele, vou escolher um outro produto só para mostrar a você como é que você vai se afiliar a algum determinado tipo de produto. Vou dar um exemplo aqui. Não, vamos ver um aqui, ó. Eu não sou filiado dele ainda. Amecrecer com a ameaça. Vou dar um exemplo que você quer promover esse produto aqui, ó. Aí vai aparecer a opção aqui, ó. Promover. Eu clico aqui em promover. Aí já aparece o link de afiliado. Aí é só copiar e colar lá no link de mensagem. Correto. Agora voltando aqui ao programa. Para mostrar para vocês ele funcionando já. Aqui, ó. Já está no sétimo grupo já. Passou por cento e cinco minutos. Eu venho aqui no Facebook. Venho aqui no... Registro de atividades, de novo. Registro de atividades. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Acabou de publicar aqui, ó. No compra e venda em Bracena. O programa está rodando belezinha. Está aqui, ó. Está vendo? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí. Dessa dica. Mostrei como que esse programa funciona. Você vê que ele é bem tranquilo. Qualquer pessoa consegue usar esse programa aqui. Mesmo quem está começando agora na internet. E é uma excelente ferramenta de divulgação. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se quiser compartilhar também, eu agradeço. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um grande abraço aí, pessoal. E até a próxima. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.